Yo, fala galera, aqui é o Felipe Gringo mais uma vez. Hoje eu vou cantar uma música para as meninas, as brasileiras do Brasil. Espero que vocês gostem. Hey! Hey, 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 hey! Hey, girl! Menina, vem aqui com o gringo! Hey, hey! Menina, senta aqui no colo do gringo! Vem, vem! Vem cá, senta no meu colo! Vou te falar umas coisas no seu ouvido! Hey, hey! Menina! Eu vou fazer você doidona! Eu vou fazer você ficar maluca! Hey, hey! Hey, hey! Menina! Vem cá no meu colo! Eu vou passar a mão no seu cabelo! Beijar o seu pescoço é assim! Muah, muah! Menina! Vem aqui comigo! Eu sei que você está querendo! Hey, hey! Vem cá comigo, menina! Eu sei que você está querendo me beijar! Eu sei que você quer um pouquinho de mim! Menina! Para de fingir que você não quer isso aqui! Então, menina! Vem cá no meu colo! Paraná, paraná!